Limpa, 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 raio, salimpadeiro. Ai, me cortei, vidro. Quem é a vagabunda, dono desse lixo que eu vou fazer? É tu? Peraí, Quinza. Ei, ei, achei que foi um capacete, ó. Dá certinho pra vir no moto. Verdade, eu não tenho moto. Mas eu tenho bicicleta. Vou levar pra casa. A verra querendo dar uma cola aqui Uma moto no carro do lixo É, minha senhora Isso é um caminhão, não transforme não, minha filha, viu? É do seu marido, é Quer se vingar, ele fez o que que a senhora lhe traiu Não, não, volta É, não, chegue Opa Tá tudo bem, fiquei aqui porque O caminhão, eu não consegui acompanhar não Muito rápido, eu sou sedentária, moça Eu fiquei pra trás, tô esperando ele voltar aqui pra me buscar Ah, ele não volta, não? Só semana que vem, eu vou ficar com a da semana que vem, né?